Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós iremos ver os resultados do meu experimento de Enviei vários desafios com cabelo colorido no COVID Não foi necessariamente uma semana, nem tipo vários desafios, foi uma coisa mais aleatória, assim Eu peguei alguns desafios e fui fazendo de cabelo colorido, fui enviando de cabelo colorido Porque, sinceramente, estou entediada, estou entediada com o COVID Estou entediada, gente, é isso, acho que todos estamos, na verdade, né? As séries são sempre as mesmas, é tudo sempre o mesmo, parece que é um looping Agora esse banho do Rally fica acontecendo comigo o tempo todo Então assim, eu quis fazer isso, eu inclusive enviei desafios do Rally, enviei desafios da série que teve Com cabelo colorido, porque eu quero me encher do jeito que eu quero no jogo, entende? Se eu tivesse dinheiro no jogo e tivesse coragem de gastar, eu investiria mais ainda do jeito que eu quero Mas eu quis fazer isso, enviei vários desafios e printei todos os resultados para mostrar para vocês Mas atenção às regras para ninguém vir aqui no comentário e falar assim Se você tivesse maximizado, teria tirado uma nota boa Teria tirado 5, teria conseguido 2 prêmios Meu, a gente não vai analisar a nota inteira, a gente vai ignorar os bônus Porque não importam os bônus nesse experimento A gente quer ver a nota da votação, gente Então apenas a nota da votação vai importar Se eu tirei 5, se eu não tirei 5, tal, tanto faz Apenas a nota da votação vai importar, ok? Então a gente vai olhar a nota da votação Que a gente não sabe exatamente como ela é feita Já fiz um vídeo explicando mais ou menos quando eu achava que era feita Já, já fiz um vídeo aqui Mas a gente não sabe como ela é feita Então, né? A gente vai olhar a nota da votação pensando que foi o que as pessoas votaram Porque é o que faz mais sentido Então se as pessoas votaram muito e tirei uma nota melhor Se votaram pouco e tirei uma nota menor Né? Faz sentido Ah, e tem mais uma coisa também Tem alguns looks meus horríveis ali Mas eu vou admitir quando ele tá feio, entendeu? Se você acha que ele tá feio também Você pode comentar, não tem problema Não sou muito apegada com looks no comentário Até porque eu faço eles em tipo 5 minutos Mentira, eu faço eles em tipo 30 segundos Alguns looks meus estão ruins mesmo Mas alguns, gente, estão muito bons E enfim, vamos ver as notas Como eu falei, foram desafios bem, tipo, aleatórios Então tem alguns desafios aqui que vocês talvez se lembrem Outros não Mas esse look aqui, eu vou falar a verdade pra vocês Eu gostei, tá? Eu gostei, eu achei que esse cabelo Esse específico de cabelo azul Ficou tipo uma chiqueza Como é que é? Foi chique, gente Ficou bonito, ficou elegante E eu tirei Eu tirei 3.30 na votação Bom, o que o meu favorite tem contra cabelo? O que vocês têm contra cabelos coloridos? Porque esse é uma pela votação Então assim, eu tô bem chateada Porque tem muitas vezes que eu quero usar cabelos coloridos em momentos tipo normais Tipo agora que ela tava indo pra um encontro E eu vou arriscar tudo pra usar esse venido desse cabelo, entendeu? Porque eu quase não ganho ainda o prêmio Então assim, 3.30 É muito... Ai, gente, tem um vídeo Vamos para o próximo look Que foi esse daqui Acho que era um daily, não sei Mas eu quis botar esse cabelo Que eu acho ele lindo É um cabelo de nível médio ali, né? Um médio... Não é alto, na verdade Mas é aqueles cabelos laçantes Aqueles cabelos bonitos Cabelos... Aqueles cabelos bonitos Que normalmente chamam a atenção Eu amo esses cabelos coloridos desse cabelo Porque eu acho que os tons são muito lindos Então eu coloquei esse daqui Que tem até um som de amarelos Na real que é um rosa pastel com loiro e roxinho É muito lindo E de novo, gente Eu tirei 3.84 na votação Acho que vocês estão sendo muito duros comigo Não sei Será que eu não entendi? Será que esse vestido tava feio? Não sei Mas por que esse ódio? Sabe? Contra os cabelos coloridos Esse look aqui Ok Ele está mais simples Mas ele está muito bonito do mesmo jeito Ok? E eu amo os cabelos coloridos nos cabelos cacheados Eu acho que eles ficam, tipo, muito massa A execução fica muito massa Porque é sempre com a raiz escura Fica muito lindo E nesse daqui eu me surpreendi Sendo que, como vocês podem ver Eu nem coloquei itens novos Tipo Porque eu não dei nada pra esse look E era aqueles looks que eu tava fazendo Que nem estavam no Rally Que eu tava fazendo só pra ganhar dinheiro E, gente Eu tirei 4.30 na votação Olha Não sei vocês Mas eu considero essa uma nota muito alta já Se a gente tá vindo de menos 4 Pra 4.36 Eu acho que foi muito bom Então esse cabelinho, ó Tá aprovado, colorido Se a gente quiser A gente pode testar em outro vídeo Com as melhores notas aqui Ver se realmente o cabelo tava bom Ou se foi só alguma sorte Esse look Eu tenho que admitir que tá feio Foi bem difícil encontrar um cabelo colorido Que encaixasse com ele Nem ganhei nenhum prêmio E, assim, realmente Não vou ficar nem com raiva Diz que tá feio Mas Esse cabelinho aqui É um cabelo que eu acabei de receber Num nível Acho que no 75 Ou 76 Ele é um cabelo bem retrô Assim, parece super da Do Coisa mais linda Ai, gente Vou deixar a foto aí Pra vocês verem Porque eu não lembro o nome dela Malu 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 do Coisa mais linda É um cabelo igualzinho dela, gente Esse cabelo aqui Eu acho ele lindo Eu adoro Mas toda vez que eu usei ele Eu levei bomba Então, assim Talvez realmente A culpa não seja do colorido Mas de tudo Mas, enfim Eu tirei 3.64 aqui Não vou discutir muito esse Porque o look tá realmente Deixando muito desejar Agora, esse aqui Eu fiquei muito em dúvida Na minha cabeça Se o branco seria considerado Um cabelo colorido E eu acho que sim Porque a gente tem o Platinum Que seria um cabelo loiro Bem claro E a gente tem o White Que é, tipo, literalmente Um branco, sabe? Então eu acho Eu considero Não sei vocês Me digam aí embaixo Eu considero Que o White É um cabelo colorido Então eu usei ele aqui Nesse desafio Eu achei que encaixou super Eu estava apreensiva Mas eu acho que ele se destacou Fez com que ele se destacasse Na passarela Porque eu tirei 4.54 Tudo bem Que todo o meu look Tava assim, ó Muito bom, né? Tava bem na tendência Que eu olhei várias tendências Pra fazer Mas o cabelo Ele poderia ter me puxado Pra baixo Só que não puxou Fiquei muito feliz Com esse resultado Agora, mais um cabelo Vítima da votação ruim de vocês Porque esse cabelo é lindo Esse cabelo é lindo colorido Eu tentei puxar assim Cabelos coloridos Que eu já tivesse visto em alguém Sabe? Tipo um cabelo tão pastel Uma coisa mais esgotada Então eu tentei puxar cabelos Que não fossem assim Tão de outro mundo, sabe? Tivessem aquela cor Liberante Que você nunca vê E eu usei aqui Fiquei meio apreensiva Com o fundo sendo azul E o cabelo sendo azul E a gente tirou 3.98 Não foi uma nota boa Gente, pra mim Abaixo de 4 não é bom A partir de 4 A gente pode até achar legal E 4.30 pra cima Ok, porque daí tem chance Que a gente ganha os outros prêmios Mas eu acho que poderia ser melhor Essa minha nota Porque o look não tá feio Eu amei esse look Mais um cabelo O white Gente, sério O white Eu acho que É aqui que a gente consegue ver Que na verdade Tem toda essa teoria Eu vou dizer teoria Porque eu não vi Nenhum lugar Que isso tivesse confirmado Mas toda essa teoria De Ai, o cabelo Que você usa A maquiagem Que você usa Elas influenciam Tem aquelas cartilhas Já falei algumas vezes Sobre isso aqui Tem um tempo já Tem aquelas cartilhas De ponta E tudo mais Sobre cada cabelo E maquiagem Que normalmente Não são atualizadas mais Eu queria Até hoje saber De onde a galera Tirou aquilo Mas a gente tem essa teoria Só que aqui Eu acho que ela Se quebra um pouco Por quê? Tivei 4.13 Com mais um cabelo white Será que esse cabelo Não foi competido Com o platinum Sabe? Ai, Isa, não Acho que isso adequou Ao desafio Não sei Eu fico pensando Eu queria testar Mais vezes só com o white Pra ver se as pessoas Realmente veem Que é branco Que é um cabelo branco Assim Ou se elas confundem Com o loiro E por isso que elas votam Nesse look Entende? Não sei Mas também Tava realmente Super adequado Tava super correto Com a época Com o estilo Com o look Enfim Esse aqui doeu Meu coração Porque tá A gente tem uma mistura De estampas Zoada aqui Só que esse cabelo Ele é lindo De qualquer jeito Eu fiquei com muita raiva 3.68 Então eu achei Ele muito lindo Foi injustiçado Mas esse look Também não tá Muito favorável Agora esse daqui É mais um Que a gente fica Tipo Ó Se vocês pararem pra perceber A gente nunca tirou Tipo A gente nunca chegou A 4.40 De nota base Na votação Tudo bem É difícil ganhar Essa nota Em qualquer desafio Que esteja Independente Independente da cor De cabelo Que você usar É verdade Você tem razão Que é difícil Ganhar essa nota Então 4.30 Pra mim É quase um 5 Da votação Entendeu Porque olha só Só que esse look Aqui foi o look Da série Que eu falei Pra vocês Fazia super sentido Porém eu já tentei Esse cabelo vermelho Em outras situações Parecidas com essa E não deu certo Mas esse aqui Deu certo Eu fiquei bem feliz Esse look Gente Eu fiquei super Apreensiva De colocar o cabelo Colorido Só que eu achei Que ele ficou Muito bonito Ai Deu um contraste Assim Eu amei É o mesmo cabelo Que eu já falei Pra vocês Tem tons lindos Coloridos Ele tirou 4.9 Eu gostei Mas eu acho Que merecia mais Eu acho que esse É o verdadeiro Injustiçado Da série de looks Que eu mostrei Aqui até agora Ó Novamente O cabelinho Esse look Ficou feio Né gente Eu não vou nem Nem discutir Ficou feio Mas esse cabelinho Injustiçado Ninguém deixa Usar qualquer outra Cor de cabelo Nesse cabelo Que não seja preto Esse aqui gente Eu trouxe Ah Isso não é cabelo colorido Não é cabelo colorido Mas é o cabelo ruivo Bendito cabelo ruivo Que é muito injustiçado Também Que nunca dá nota boa Que ninguém nunca usa E olha Gente Ele tirou 4 Não 3.48 O look Tá zoado Sim Está um pouquinho zoado Mas era as peças Que eu tinha pra fazer O desafio Do flashback Só que mesmo assim Eu fiquei Pô Nem ruivo Gente Parece um marrom Esse daqui E mesmo assim não foi Ok Pode ser pelo look Eu sei que vai ter gente Que vai comentar aqui Ah Que 90% das notas Que você tirou Por causa do seu look O foco do vídeo Não é o look O foco do vídeo É o cabelo colorido Esse look Admito Que foi coisa Esquisitão Também Mas esse cabelo É muito bonito Enfim Eu não sei Que dizer Esse daqui Desse 3.52 Meu A maioria das notas Que a gente teve Com cabelo colorido Foi 3. alguma coisa Normalmente Quando a gente Não tá com cabelo colorido É difícil tirar Um 3. alguma coisa Não raro Mas tipo Vem menos Vem mais 4 4.9 4.20 Agora com cabelo colorido Parece que Você despenca muito mais Parece não Você despenca muito mais Tudo bem Esse aqui ficou confuso Ficou feio O cabelo Misturado com esse acessório De cabelo Mas tô só mostrando A quantidade de 3 Que a gente tirou Esse look aqui Que horroroso mesmo Não vou nem discutir Foi feio Agora esse daqui Gente Olha só Eu vou defender Esse look até o fim Que pra mim Ele ficou lindo Esse cabelo aqui Tem um degradê Maravilhoso É a coisa mais linda Do mundo A gente tirou 4.4 Ah Look sem vestiçados O cabelo Combinou sim Tava tudo dentro Uma paleta de cores Perfeita E ó Novamente O white atacando Esse aqui Eu fiquei morrendo de medo De colocar esse cabelo E eu coloquei E tirei 4.28 Então a gente ia ver Eu não sei vocês Vocês podem falar que não Podem falar isso Falar aquilo Mas o white É muito mais próximo Do branco Platinado Que é próximo do loiro Agora Esse daqui Eu coloquei Pra testar mesmo Porque eu queria saber Se até o cabelo Tem tipo Só uma mexinha Colorida Iria tirar tanta Nossa Da minha rotação E a resposta É que não Porque esse daqui Ele tem essa Essa trança colorida Combinou Com o desafio E eu tirei 4.48 E eu acredito Que seja Porque tem Bem menos colorido Que os outros Se você passar Você nem vê O colorido ali Então A gente já tem Essa questão Do white Com o platinum E a questão Do cabelo normal Só com uma mexinha Colorida Vamos fazer as considerações Finais Vocês podem falar O que vocês quiserem Vocês podem não acreditar Que tem a ver com o cabelo Ou vocês podem acreditar Que tem a ver com o cabelo Ou que seja uma junção De coisas Do look ruim E tudo mais E que o colorido É difícil mesmo Que é complicado De conseguir nota 4.4 Em desafios Usando loiro E cabelo Ou cabelo preto E enfim Vocês podem falar Do jeito que vocês quiserem Sinceramente Eu também não sei Ninguém sabe Realmente Como é que funciona Essa votação Essa nota A gente não sabe Mas realmente Eu tive um volume Muito maior De notas 3 Com o cabelo colorido As melhores notas Foram com o cabelo branco Ou com o cabelo Normal Com uma trancinha Que tem alguns Piaco coloridos Então eu acho Que realmente A galera que joga Povo é tipo Um povo muito conservador Gente Não é possível Toda vez que eu tô votando Eu tento votar Pelos cabelos coloridos Eu juro que eu tenho Mas enfim Fica aí o questionamento Gente Fica aí Espero que vocês tenham gostado Desse experimento Rápido que eu fiz Se você gostou Deixa seu like Não esquece de comentar Sua teoria aqui Se você acha Que a culpa é minha Se você acha Que a culpa É das pessoas que votam Se você acha Que é o próprio jogo Que faz alguém fazer Maléfica Pra você não usar Cabelo colorido O que é muito escrito Porque querendo Não usar cabelo colorido Pra gente usar E ninguém usa Mas enfim Gente Comenta aí sua opinião E não esquece De deixar o seu like E se inscrever no canal Tchau Tchau